Na aula anterior, nós fizemos exemplos de subtração e os exemplos foram escolhidos de modo que havia um problema na subtração que recaía exatamente na coluna correspondente às unidades. Eu vou começar agora com um exemplo em que este problema vai aparecer na coluna das dezenas. Então, veja, eu quero calcular a diferença entre 518 e 385. Aqui eu tenho 5 centenas, de onde eu precisarei tirar 3 centenas, e eu não tenho problema em fazer isso. Aqui eu tenho a indicação de 8 unidades, de onde eu preciso tirar 5 unidades. Mas na coluna central, que corresponde às dezenas, há um problema, porque eu preciso retirar 8 dezenas de onde só há 1 dezena. Então, uma das maneiras de fazer isso é emprestar. Como é que eu vou executar isso aqui? Já que eu tenho 5 centenas, eu vou pegar uma dessas centenas e vou transformar em 10 dezenas. Dessa forma, eu ficarei com 4 centenas e a quinta centena foi transformada em 10 dezenas. Mas aqui já havia uma dezena. Então, eu passo a ter 11 dezenas e 8 unidades. E o número de baixo é composto por 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Daí eu já não tenho mais dificuldade para executar essa conta, porque 4 centenas menos 3 centenas me deixa 1 centena. 11 dezenas subtraídas de 8 dezenas, eu tenho 3 dezenas. E 8 unidades menos 5 unidades, 3 unidades. Portanto, o resultado final corresponde a 1 centena, 3 dezenas e 3 unidades. Outra maneira de fazer isso é mudar os números envolvidos na subtração de modo que a diferença permaneça a mesma. Então, veja. O problema está nessa coluna, na coluna das dezenas. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que eu fui somando quantidades de modo a fazer com que a parte de baixo da coluna problemática virasse 0. É exatamente isso que eu vou fazer aqui de novo. Já que eu tenho um 8 aqui, eu quero que isso vire 0. Só que para isso, deixa eu reescrever a conta aqui para a gente, 518 menos 385. Para fazer com que esse 8 vire 0, eu vou ter que somar 20 unidades ou 2 dezenas, que é a mesma coisa. Para que a diferença entre esses dois números não se altere, eu vou ter que fazer exatamente a mesma alteração no número de cima. Faltou aqui o traço. Dessa forma, o 518 vira 538. E o 385 com 20 vira, ou se você preferir, com duas dezenas, vira 405. E aí perceba que agora eu não tenho mais problema, nem na coluna das dezenas, porque agora eu tenho 8 menos 5, 3, 3 menos 0, 3 e 5 menos 4, 1. Exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos usando o outro método. Então, a diferença entre 518 e 385 é 133. No próximo exemplo, nós vamos calcular a diferença entre 253 e 169. Na coluna das centenas, eu tenho duas centenas e preciso retirar uma centena e não há problema nisso. Olhando para a coluna das dezenas, eu vejo que eu vou precisar retirar 6 dezenas de onde só há 5. E aí eu tenho um problema. Vou marcar aqui. Estou com um problema nesta coluna. E olhando para a coluna das unidades, eu percebo que também há problema, porque eu tenho que tirar 9 unidades de onde só há 3. Então, agora eu tenho problema nas duas colunas, na coluna das dezenas e na coluna das unidades. Vou usar a técnica do empréstimo. Primeiro, eu vou pegar uma dessas duas centenas e vou transformar em dezenas. Então, ficarei com uma centena. A outra centena foi transformada em 10 dezenas, que se juntarão com as 5 dezenas que já estão aqui. Então, a gente passa a ter 15 dezenas e 3 unidades. Aqui eu tenho uma centena, 6 dezenas e 9 unidades. Perceba que eu não tinha problema na coluna das centenas, continuo sem ter problema na coluna das centenas. Na coluna das dezenas, eu tinha um problema, não tenho mais, porque agora eu preciso tirar 6 dezenas de onde eu tenho 15. Isso é tranquilo de fazer. Entretanto, eu continuo tendo problemas na coluna das unidades. Então, o que a gente vai fazer? Dessas 15 dezenas, eu vou pegar uma e vou transformar em 10 unidades. Dessa forma, eu passarei a ter uma centena, é a mesma que está aqui, vou colocá-la aqui, uma centena. Passo a ter 14 dezenas e a 15ª dezena foi transformada em 10 unidades, que se juntarão a essas 3 unidades, me dando um total de 13 unidades. Perceba que aqui, já que a conta apresentou problema em duas colunas, eu precisei fazer empréstimo, usar a técnica do empréstimo, duas vezes. Uma para resolver o problema na coluna das dezenas, e outro empréstimo para resolver o problema na coluna das unidades. Perceba que agora eu não tenho mais problema na coluna das unidades, nem nas dezenas, e nas centenas eu não tinha mesmo. E agora ficou fácil de fazer a conta, porque uma centena menos uma centena, não sobra centena alguma. 14 dezenas menos 6 dezenas, eu fico com 8 dezenas. E 13 unidades menos 9 unidades, isso me dá 4 unidades. Portanto, a diferença entre esses dois números corresponde a 8 dezenas e 4 unidades. O que a gente costuma chamar de 8 dezenas e 4 unidades. E pela técnica de mudar os números, preservando a diferença, como é que eu poderia fazer isso? Deixa eu reescrever a conta aqui. 253 menos 1, 69. Nos exemplos anteriores, eu sempre tratei de transformar o número, o algarismo do número de baixo, onde havia o problema, em 0. A gente fez isso aqui, transformou 8 para 0. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, não só no algarismo correspondente à dezena, mas também no algarismo correspondente às unidades. Então, para que eu transforme esse 6 em 0 e esse 9 em 0, será necessário acrescentar 31. 31. Por quê? Porque quando eu acrescentar 31 ao 169, ele vai se transformar em 200. Mas, para preservar a diferença entre os números, eu vou ter que acrescentar 31 ao número de cima também. E aí ele vai se transformar em 200. 5 dezenas com 3 dezenas, 8 dezenas. 3 unidades com 1 unidade, 4 unidades. Então, a conta se transforma em 284 menos 200. E aí, 4 unidades menos 0, 4. Aqui eu continuo com as 8 dezenas e as 2 centenas subtraídas de 2 centenas. Não me sobra centena alguma. Perceba que a resposta é a mesma que nós obtivemos usando a técnica do empréstimo. Espero que você tenha entendido as duas técnicas e espero você para uma próxima aula.